Viseu é conhecida em Portugal como a melhor cidade para se viver. A parte gastronómica é uma das mais ricas. Fomos buscar a nossa alheira e o nosso fantástico queijo da serra. A seguir servimos a Vitella Moda de Lafones. As pessoas quando vêm aqui encontram sabores, aromas, são as essências da terra. Tchau.